E aí, João Klebe, beleza? Tudo bem? Urra, nesse verãozão bombando. Quem que não quer fazer uma viaginha, hein? Então deixa comigo que eu vou resolver isso aí. Vem comigo, aperta o play. Opa, tudo bem? Opa, legal. Tudo bem, senta aí, senta aí. Não é um pacote de viagem? Urra, nós estamos com várias promoções, bacana, bacana. Você quer ir pra onde? Porque tem uns lugares maravilhosos. Porque esse pacote aí, esse pacote aqui, pacote carnaval. Com os pés na areia, cem reais. Cem reais. Você quer ir pra onde? Salvador. Salvador? Cem reais? Cem reais, então é o seguinte, você tem que pagar antecipado. Aê, garoto, meu filho. Carnaval com os pés na areia. É isso aí, vou até pegar aqui pra você. Aqui, tá aqui. Divirta. Ué, não, o que é isso? Aqui, você não viu isso aqui. Caramba, faz favor, irmão. Com os pés na areia, você pode andar onde você quiser. Você tá entendendo o quê? Dá meu dinheiro, faz favor, irmão. Dá meu dinheiro. Peraí, peraí. Dá meu dinheiro. Você entendeu a promoção nossa? Com os pés na areia, você vai pra Bahia, vai falar. Dá meu dinheiro, irmão. Vai, dá meu dinheiro. Tá louco, você negou, 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 negou. É, o cara é nervoso. O que você quer? O que você quer? O pacote de piadas, não tão caro. Ah, então essa promoção, né? Que é cem reais, é o carnaval. Carnaval, promoção carnaval. Então tem uma chupeteria com os pés na areia. Com os pés na areia. Pode ser, por quê? Pode, pode ser. Tem reais, ótimo. Já escolheu onde você quer ir? Para Alacaju. Para Alacaju? Sim, para Alacaju. Vamos fechar o pacote com você. Sim, ótimo. Você pode me pagar. Gostou do local? Você vai gostar muito. Ótimo. Entendeu? Com essa promoção, isso, isso mesmo. Aê. Você vai adorar, você vai adorar. Eu não tenho, você pode levar isso aqui, tá? Colocar os pés na areia, você pode ir para onde você quiser, na sua casa. Você pode ir na sua casa, colocar, leva lá para sua casa, leva para Sergipe. Você vai para o Rio de Janeiro, você vai para Tucuruvi, para onde você quiser. Ué, mas você não viu a promoção, como é que é isso? Então você fala com os pés na areia. Então, com os pés na areia, com 200 reais. Ai, que legal.